Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo, meus amigos e gays, tô hoje mais um dia aqui no csv.net. Manos, lembrando a vocês, código AMIGO ativa aí, guys. Brindezão estão sendo entregues aí, muitos brindes enviados hoje de manhã, tem muito mais pra enviar ali. E em breve já os novos brindes mensais aí, cara. Hoje esse mês teve muita falta pra muita gente. E os brindes aí do próximo mês vão estar insanos, cara. Vou estar aumentando um pouco o valor aí esse mês pra vocês. Manos, código AMIGO ativa aí, 40% de bônus. Lembrando, pode apostar quantas vezes quiser aí, fazer quantos formulários você quiser, beleza? E, manos, bora lá. Hoje as caixinhas da Olimpíada Week aí, 30%. Vamos começar pela caixinha futebol, que tá custando 60 centavos, cara. Bora lá, 109 centavos. Tem algumas skins bem interessantes e outras nem tanto. Vamos ver o que vem de bom pra gente aí, cara. De começo a gente pegou uma nova origami, não foi tão interessante. 30 centavos, vamos pegar mais 4 aqui. 2,28, agora, bé, ficou perto de pagar. Não foi interessante. Não interessante. 1,3, né? Por enquanto, não muito interessante. As caixinhas da semana passada estavam muito boas. Igual eu fiz o vídeo e o pessoal viu. Tem semana que vem muito bom, tem semana que não tá tão boa, tem semana que algumas tá boas, não. E eu sou sincero com vocês, se essa semana não tiver boa, eu sou sincero. Se tiver boa, da mesma forma. Por enquanto, ó, Profit. Aí foi mais prejuízo do que Profit. Por enquanto, é, Profit. E, claro, depende da sorte, né, mano? Claro, você pode abrir uma aqui e ganhar uma M4 de 14 dólares. É mais da sorte. Mas eu abro bastante pra gente ter um teste aí bruto, né, cara? Vamos ver aí, mano. Se a gente abrisse uma, a gente ganharia o quê aqui? Vamos ver. Uma caixinha. Vamos ver. R8. É, mano, essa caixinha de 69 centavos tá mais ou menos, bem mais ou menos. Se for abrir aí, cara, abre uma, duas, não abre muita dela, não. Tem caixas melhores aí, mais baratas no site. Vamos pra caixinha de 2 dólares, basquetebol, cara. Essa daqui parece ser uma caixa muito interessante, cara. É 2 dólares, tem a Cimov, cara. Tem muita Carrara, M4, Desert. Tem umas skinzinhas legais aqui, ó. Essa Glock pra trás é ruim. A gente começou bem, bastante prejuízo. Mas vamos ver. Eita, 2 prejuizão. Vamos ver se a gente consegue tirar um Profitão aí, velho. A gente começou com 2 prejuizaços, velho. O que vem agora? Tá, um Profit e um Prejuízo. Na verdade foi Profit, foi Profit. É, Prejuízo, Prejuízo, Prejuízo. Profit, Prejuízo, Prejuízo, beleza. Vamos ver aí. Mano, uma casinha dessa daqui já paga 20 caixas. Uma 25 caixas, 20 caixas, 20 caixas. Uma 18 caixas. Quase veio a cá. Olha, ficou perto. Mas foi Profit. 6, 3, 6. 16 dólares. A gente já pagou umas 8 caixas aqui. Mais um Profit. É, ficou perto. Os 40% ali seria Profit. Cara, por enquanto essa caixinha tá interessante. Não tá nem muito boa, nem muito ruim. Tá interessante. Agora foi ruim. Se a Trigon aí paga 2 caixas. Não, paga 3, ó. Cara, foi quase Profit, velho. Com o bônus foi Profit. Agora foi... Caralho, velho. É. Mano, vou falar pra vocês. Essa caixinha aqui tá bem interessante. Esse 2 dólares aqui. Compensa abrir um, as duas ali, três, pra ver se você tira sorte aí, velho. Ela tá bem interessante comparado com as outras caixinhas aí. E vamos pra próxima aqui. Mano, caixinha de 4 dólares. Caixinha do Boxing. Lembrando que é a caixinha das Olimpíadas. Cara, tem Faca, Preach Stream, Vulcan, Living Color. Tem Imperor, Comemoration, Hyper Beast, Neonor, Frontside, Atomic, Control, Fever Dream. Cara, tá muito interessante, cara. Realmente tá muito interessante. Vamos abrir mais umas aqui. Ó. É, por enquanto, prejuízo. Com o bônus ali, pagaria, pagaria. Mas a gente quer Profit tá sempre acima, né? Vamos ver. Tech Nile, Fue Injector, Shapewood. 4,88, 8, 5, vamos ver, 12, 6,50, 10,70. Bora lá, mais 4. More 4, vamos ver o que vem agora pra gente. O que vem agora. Um Prime Saber, Tese Kutner. Tá, por enquanto, essa caixinha aqui foi a piorzinha de todas, cara. Por enquanto, só deu prejuízo agora, deu uns 16 dólares ali, mas por enquanto foi a piorzinha de todas. Vamos ver aqui. É, por enquanto, essa caixinha aqui foi a piorzinha de todas. Vamos pra outra. Mano, por enquanto, ó, mais ou menos... Vale um pouquinho a pena. Essa daqui não tá valendo muito a pena. Lembrando, guys, eu sou caixinha do Atlético, eu sou sincero com você, tem semana que a caixinha tá ótima, tem semana que não tá. Cara, tem mais de 150 caixas no site, então, tipo, se uma caixa não tá boa, vai pra outra, entendeu? E, claro, é minha opinião. Eu posso estar tendo azar, você pode abrir e ganhar um item de 200 dólares? Pode, cara. É minha opinião, né? Você não precisa seguir minha opinião, tá ligado? Mas eu gosto de fazer esse vídeo testando as caixas aí, porque eu já faço muito tempo, o pessoal sempre gosta. Vamos lá, então, pessoal. Só aí lembrando, se tem alguma caixa que você quer depositar pra abrir e você não sabe se ela é boa, fala aí que eu faço um vídeo pra testando ela pra você. Mano, 40 dólares, Desert Gold Red, 51, foi um profitaço, cara. Foi um profitaço, pegamos o item covert mais caro da caixa. Exerto faca, né? Exerto faca. É, foi o item covert mais caro da caixa. Pegamos uma K agora de 28 dólares. Hum, interessantíssima essa caixinha de 6 dólares, hein, cara? Tá boa, tá boa essa caixinha de 6 dólares aí. Tá, God. Vamos ver aqui. Uma Orion seria legal, uma Jaguar nem se fala, uma Player 2. Tá, agora foi ruim. Uma luvinha, quem sabe? Vamos no modo rápido. É, 14 deu ruim. E as três últimas... Deu ruim. Mano, a gente começou ali com 400 dólares. Tamo com... Quanto? 319. A gente perdeu 80 dólares ali. Com o bônus, a gente tá ganhando profit 40% ali, mas... No total, a gente tá no prejuízo. Então, com o bônus, mais o brindezão aí do código amigo... 40% aí, cara. Tá ganhando profit já. Ganharia o brindezão ali, depositando ali 300 dólares. Seguindo um brindezão ali de 300 e poucos reais. Então, tá ganhando profitzão já, cara. Mas, bora lá pra caixinha de Fórmula 1 agora. Mano, a caixa da Fórmula 1... Range Wraps, Badlands, Range Wraps, Desert Shamag, Flip Lory. Cara, tá God. Gucci Gamma Doppler, Preach Street, Injector. Cara, tem muita coisa interessante. Vamos ver aqui. Vamos ver o que vem de mais aqui pra gente, ó. Bloodsport, Containment Bridge. Vamos ver aqui. Vem uma Guardian, uma 8-Build. 20 dólares, pagou. Beleza. Mano, ó. Pelo menos uma... Quero sair daqui com uma com Injector. Pelo menos uma com Injector e no Profit, claro. Mais um Profit. Não tá pagando ali. Ficou um bônus, dá um... É, ficou um bônus ali pro Profit. Sem um bônus, não foi Profit, não. Vamos ver aqui. Uma Preach Street seria interessantíssima também, né? Uma Containment Bridge. Tem Bloodsport, tem Blood in the Water. Cara, tem essa Serum que não é bonita, mas é cara. Eita, agora foi bem ruim, velho. 26, 4. Agora foi bom. É, não foi bom, não. É, velho. Essas caixinhas dessa semana não tão tão legais. Já teve caixinhas muito melhores. Mas também já teve caixinhas piores, né, cara? Qual aquilo. Pode ser muito bom e eu tô com azar. Aí, não sei, velho. Ó. 56, agora deu bom. Mais 4 rápido. Opa. 28, 13, 10, 2, Profit. 55. Mais 4 aqui agora. Cara, foi de uma Gate pra gente, né, mano? Foi uma Gatezinha, velho. Como eu falei, nela ela passou. 10, 10, 10, 10. 45. Beleza. 3, 2, 5, 14, 9, 31. E modo rápido, a última. Deu ruim. Modo rápido. 10, mano. Ó. Tava com 3. A gente perdeu mais um pouquinho, guys. Eu vou riscar mais um pouco nessa caixa aqui, que eu tô achando que essa caixa é boa, velho. Vai. Eu vou riscar só em modo rápido. Olha lá. Pegamos uma Eagle de 34 de começo. Tá, essa daqui deu ruim. Deu ruim. Essa daqui deu ruim. Bora lá, bora lá. Vamos ver aqui. O que vem agora? Bridge Build, Dragonfire, Flux e Flit Cop. Bridge Stream. Beleza, mano. Beleza. No final pegamos uma Bridge Stream, cara. Aí é God. Aí é God, mano. Aí é God, cara. Mano, vamos fazer o seguinte. Tudo que for menos de 10 dólares, a gente vai estar com um contrato. Vai ter um contrato. Tudo que for menos de 10 dólares aqui. Não é recomendado fazer isso, mas vamos fazer. 40 dólares. E veio pra gente. 15. Eita, deu muito ruim esse contrato, velho. Ah, a gente tomou um prejuízo grande agora em um ano. Certo. Agora a gente tomou um prejuizão, velho. Olha lá. 49 dólares no contrato e veio pra gente. 33. Deu ruim. Vamos fazer um contratinho pra vocês daqui, ó. 47 dólares no contrato pra gente. Veio 26. Deu ruim. E o último contratinho aqui, guys. 57 dólares no contrato e veio pra gente 27. Mano, deu ruim, cara. Mano, saímos no prejuízo e saímos, cara. Ainda mais que no contrato, velho. A caixa nem tinha dado tanto prejuízo, mas o contrato ferrou a gente, cara. Vamos fazer o seguinte, manos. Vamos tentar uma loucura aqui, ó. 6 dólares pra 150. Vai, será que vem? 6 dólares pra 150. Pra essa faquinha aqui. 3%, mano. 3% e um sonho. Não veio. Mano, e é isso, velho. As novas caixas, cara, o que eu achei? A caixinha de 10 tá bem legal. A de 6 tá... Acho que foi a mais legal de todas. A de 4, não gostei. A de 2 tá maneira. E a de 59 centavos ali tá... Tá ligado? Naquele jeito, velho. Já teve caixas melhores, igual falei no site. Claro, semana passada tava ótimo. Mas já teve caixas piores. Cara, tão umas caixinhas bem legalzinhas. Ah, claro. Se não quiser abrir essa daqui, tem centenas de caixas no site. Muito melhores, na minha opinião. Mas é aquilo, né, mano. Vai que você abre uma caixa dessa daqui e dropa, velho. Sei lá, você vem aqui e já dropa uma faca de primeira, cara. E depende da sua sorte, é aquilo. Com o código amigo, você já sai com 40% de bônus no valor depositado. 40% de profit. Mais um brindezão. Exemplo, se você postar aqui mil dólares, você vai ganhar mil e quatrocentos. Quatrocentos dólares ali. E mais ainda ganha um brinde aí de um ataque de uns mil e quinhentos, dois mil reais, cara. Então você já sai no profit aí, cara. De brincando aí, brincando, brincando uns novecentos dólares, cara. Então, mano. Insano, hein, claro. Não é só mil dólares. Se você postar um dólar, você já tem um brinde, cara. Tá ligado? Então é isso, velho. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Lembra, formulário na descrição. É nóis. Valeu! Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito, como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros, como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no CSGO.net o melhor site de OpenCase do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa profitando em dobro.